Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. E termina hoje o prazo de matrícula para os selecionados no SISU, o sistema de seleção unificada. A repórter Luana Karen traz os detalhes ao vivo para a gente. Oi Luana, boa tarde para você. Olá Roberto, boa tarde. Boa tarde também a todos. Bom, a lista dos aprovados está disponível no site do programa. Para acessar a página do SISU é preciso ter o número de inscrição e a senha do Enem de 2016. Lá o estudante vai conferir o local, o horário e as regras para matrícula na instituição para a qual foi selecionado. Quem não estiver nessa primeira lista de chamada deve ficar atento. A inscrição para a lista de espera está aberta até o próximo domingo, dia 19. A convocação da segunda chamada vai ser feita pelas próprias instituições de ensino a partir do próximo dia 26. O SISU oferece vagas em universidades públicas para estudantes com base na nota do Enem. Nesta edição foram oferecidas quase 52 mil vagas em 1.462 cursos de 63 instituições de ensino. Está certo, Luana. Obrigado pelas informações. O desemprego no Brasil deve cair a partir de agosto. A mensagem foi publicada hoje no Twitter do ministro da Fazenda, Henrique Meireles. Ele disse também que os efeitos da recessão não desaparecem imediatamente. Segundo o ministro Henrique Meireles, pela primeira vez em três anos, o desemprego parou de subir em abril. E a partir de agosto, essa taxa deve começar a cair. Meireles destaca que é preciso levar em conta que estamos saindo da maior recessão da nossa história, que deixou 14 milhões de brasileiros sem emprego. E ressalta que os efeitos de uma recessão tão forte quanto a dos últimos anos não desaparecem do dia para a noite. A Comissão de Assuntos Sociais do Senado começou a discutir hoje a proposta de reforma trabalhista já aprovada na Câmara dos Deputados. O repórter João Pedro Neto tem as informações. O relator do projeto no Senado, o senador Ricardo Ferraço, apresentou o relatório pela aprovação total da proposta e rejeição das emendas. Sem alterações, portanto, com relação ao que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Pelo que foi acordado entre os parlamentares, o dia de hoje foi reservado para a leitura do relatório e de votos em separado. Além das discussões sobre o tema e a votação na comissão, deve ficar para a próxima semana. No Senado, o projeto de lei que moderniza a legislação trabalhista brasileira já foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos. Tramita agora na Comissão de Assuntos Sociais e ainda deve passar pela Comissão de Constituição e Justiça antes de seguir para o plenário da Casa. Essa proposta foi encaminhada pelo governo federal ao Congresso Nacional para adequar à legislação as novas relações de trabalho e favorecer a geração de empregos no país. O texto prevê, entre outros pontos, que trabalhadores e empregadores façam acordos com relação a alguns pontos da legislação trabalhista e que esses acordos se sobreponham ao que está previsto na legislação. É o chamado o acordado sobre o legislado. Isso vale para algumas questões, como parcelamento de férias, banco de horas e trabalho de casa. Mas o projeto de lei, ele preserva os direitos dos trabalhadores, como o direito a férias, ao fundo de garantia por tempo de serviço e ao seguro-desemprego, entre outros pontos. A nossa proposta, ela mantém todos os direitos consagrados e amplia a perspectiva de nós integrarmos mais brasileiros no mercado de trabalho com carteira assinada e com todos os direitos. O Ministério do Esporte anunciou esta semana o nome de mais 56 atletas contemplados com a Bolsa Pódio para este ciclo olímpico. Com isso, 239 esportistas já contam com o apoio. A categoria Pódio é um patrocínio para atletas com chances de medalhas e de disputar finais nos Jogos Olímpicos. E quem não foi contemplado ainda tem tempo para pleitear uma bolsa. As indicações para o programa vão até 10 de outubro. Até o fim do ano, novas listas com contemplados vão ser divulgadas. São requisitos para concorrer à Bolsa, estar em plena atividade, vinculado a uma entidade de prática esportiva ou alguma entidade nacional de administração do desporto. Os atletas da modalidade Pódio recebem uma bolsa que varia de 5 mil a 15 mil reais por mês. O investimento nos contemplados na primeira e segunda lista somou mais de 30 milhões de reais por ano. Nós escolhemos alguns caminhos. A preservação do atleta Pódio e do Bolsa Atleta foi uma decisão nossa. Manter integralmente o apoio e a preparação dos atletas que irão representar o país nas próximas Olimpíadas, mas também nos Jogos Pan-Americanos, também no calendário mundial anual, que todos se submetem, todos participam. A categoria Pódio, a mais alta do Bolsa Atleta, é aquela em que o atleta tem chances reais de disputar uma final e ganhar medalhas. Desde que foi criado há 12 anos, o Bolsa Atleta já concedeu cerca de 51 mil bolsas para quase 21 mil atletas de todo o país. O impacto do programa foi medido nos Jogos Rio 2016. Das 19 medalhas olímpicas conquistadas pelo Brasil, só a do futebol masculino não tinha bolsista. E três em cada quatro atletas convocados para defender o Brasil eram bolsistas. Já nos Jogos Paralímpicos, todas as 72 medalhas brasileiras foram conquistadas por pessoas patrocinadas pelo Bolsa Atleta. E mais de 90% dos atletas paralímpicos eram bolsistas. Nós nos orgulhamos de ver como o Brasil encantou o mundo através dos seus atletas, que eram seus embaixadores durante a edição dos Jogos Olímpicos. E nos cabe agora manter essa chama acesa. Nós ficamos por aqui, mas estaremos de volta em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a programação também está disponível em nossa página na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Jogos Paralímpicos. Jogos Paralímpicos. Tchau, tchau.